A unanimidade e a abertura de um inquérito administrativo sobre os ataques à legitimidade das eleições e também aprovou um pedido ao STF para que Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. Para o senhor, isso sinaliza que as instituições estão respondendo às constantes ameaças de Jair Bolsonaro à democracia e às eleições de 2022? Eu acho que mais grave do que de respeitar as instituições como o Bolsonaro está fazendo é o de respeito à sociedade brasileira que o Bolsonaro coloca com o seu comportamento totalmente avesso a qualquer seriedade desse país. Ou seja, o Bolsonaro não leva em consideração o desempenho, ele não leva em consideração a fome, ele não leva em consideração o aumento do custo de vida, ele não leva em consideração a situação que o povo está vivendo, desmantê-lo que ele fez na questão da ciência e tecnologia nas universidades. E ele fica discutindo coisas que não tem nexo. Ou seja, colocar em xeque a urna eletrônica nesse instante histórico, depois de tantos eleições, em que não houve uma única prova de um único fato de corrupção, é efetivamente ficar procurando pelo em ovo. Ele faz essas provocações, ele ofende as pessoas, ele agrida as pessoas, ele desrespeita as pessoas e ele não governa o país. Você não vê o gesto do Bolsonaro ligado à governança do país. Quem governa o país hoje é o Guedes, do lado do desmonte das empresas públicas brasileiras, e o presidente da Câmara. O Bolsonaro, ele prefere ficar passeando de motocicleta, ele prefere ficar ofendendo o Lula, ficar ofendendo o Barroso, ficar ofendendo a Suprema Corte, ficar ofendendo as instituições, os sindicatos, os índios, os sem-terra, os negros, as mulheres. Esse é o papel dele. Então, eu acho que, ao tomar essa decisão, o ato do Supremo Tribunal Eleitoral, começa a fazer um processo de investigação para colocar as coisas no seu devido lugar. O seu Bolsonaro, como ele foi eleito enganando a sociedade com fake news, ele foi eleito dizendo que ele queria governar o Brasil. E ele tem a obrigação de governar o país e parar de falar bobagem, porque ninguém suporta mais as cretinices que o Bolsonaro utiliza todo santo dia, inclusive com palavras churas, ofendendo as pessoas. Vamos pegar algumas coisas, ou, Glau, só para a gente rememorar o descumprimento das coisas que o Bolsonaro disse que ia fazer. O Bolsonaro, até agora, não deu resposta à questão da pandemia. Ou seja, até agora, eu tenho dito que ele tem que ser tratado como genocida, porque mais da metade das pessoas que morreram se deve, por conta da irresponsabilidade do governo, não comprar as vacinas no momento certo e na hora certa. De ele não acreditar na vacina, dele tentar a todo momento, a todo momento, dizer que o uso da máscara é uma bobagem. Ainda domingo, ele aparece com uma criança de pouco menos de dois ou três anos no tolo, sem máscara. Ou seja, tanto o pai que deu a criança irresponsável, como ele é irresponsável em segurar a criança sem máscara. Ele passou um ano receitando cloroquina para as pessoas, quando a ciência já tinha provado que a cloroquina não serve para cuidar do Covid-19. E ele, até agora, continua comendo o discurso, ele continua acreditando, continua a chamar das pessoas de cobardes, de maricas, que a situação do Brasil está assim, porque não deixaram ele cuidar do Brasil. Então, eu penso que as instituições estão agindo corretamente, quando começa a ter um processo de cobrança do Bolsonaro de seriedade. O que a sociedade exige de alguém que exerce o cargo de presidente da República é seriedade, é respeito, é tratar as pessoas com o mínimo de respeito e decência, coisa que ele não sabe fazer. Mas vamos ver o seguinte, ele não cuidou da pandemia, ele não cuidou da fome e não cuida da fome. No discurso dele não existe a questão da fome, porque ele sabe que a fome está ligada ao mesmo emprego, está ligada à queda de salário, está ligada ao aumento dos preços de primeira necessidade. Vamos pegar, por exemplo, o arroz, que já subiu quase 50%, o feijão quase 25%, a carne quase 40%. As coisas têm subido de forma muito, mas muito, muito descontrolável por parte do governo. Se a gente pegar o aumento mais recente, a gente vai ver que a gasolina subiu desde que ele tomou posse praticamente 73%. Ou seja, ele não tem... Você veja, o gás subiu 57%, a alta do vírus chegou a 39%. Foram 92 aumentos. E a gasolina subiu 73%, foram 103 aumentos até agora. Ele não cuida dessas coisas. Então, veja, ele além de não cuidar das coisas que ele prometeu que ia cuidar, ele não cuida da corrupção, porque até hoje o Queiroz foi investigado, até hoje todos os processos contra o seu filho são decretados, sigilosos, por 100 anos. É até uma piada, é até uma piada. Ele protege o Pazuello por 100 anos. Seria uma base legal, é um decreto dele, eu quero proteger. Coisa que não se sustenta, porque qualquer presidente vai ter que abrir isso, porque tem lei que regulamenta o que é sigiloso ou não. Não é a vontade do presidente de esconder as suas mazeras. E ele dizia também, ah, porque a velha política é a desgraça desse país, porque eu não vou conversar com o Congresso Nacional. Ele agredia o Fernando Henrique Cardoso, agredia o Sarney, agredia o Lula, agredia todo mundo que conversava com o Congresso Nacional. E ele agora está aprendendo que a velha política é a política que sempre existiu no Brasil. E ele, para sobreviver, está tendo uma relação promíscica com a velha política. Porque o relator do orçamento tem 20 bilhões de reais para gastar nessas eleições agora. O presidente da Câmara tem mais 3 bilhões e ainda falta fazer um orçamento para as eleições. Então, meu caro, eu acho que as instituições estão certas, certas, certas. E o Bolsonaro tem que aprender uma lição. A gente faz política com quem a gente tem. A gente faz política com quem foi eleito. A gente faz política com os partidos que existem e não fala bobagem. A gente governa. Então, é isso que eu gostaria de dizer para você, que as instituições estão no caminho certo para tentar corrigir a insanidade do presidente. Presidente, o senhor citou no início da sua resposta a questão das fake news. O senhor já disputou cinco eleições presidenciais desde 1989 e tem que lidar, mesmo antes das fake news serem chamadas assim, com as notícias falsas, com a desinformação, com a botaria contra o senhor. Mas agora a gente tem esquemas muito mais sofisticados de disseminação dessas notícias, inclusive, ao que tudo indica, irrigados com recursos ilegais. O senhor acha que a disseminação de fake news, na verdade, por meio desses esquemas que contam com muitos recursos, podem ser a verdadeira ameaça ao processo eleitoral? Olha, nós temos que ter em conta que a única eleição que foi roubada, que foi uma farsa, que foi uma mentira, foi a eleição do Bolsonaro. Só tem um candidato a presidente ou um presidente que pode dizer que ganhou a eleição roubada, com base na mentira, com base no medo, foi o Bolsonaro. Porque todo mundo sabe o que aconteceu com fake news, sabe, nas eleições de 2018. Então ele conhece, ele é especialista em contar mentiras. Eu estava vendo esses dias o observatório de uma empresa aí, inclusive também de uma empresa internacional, mostra que o Bolsonaro conta no mínimo quatro mentiras por dia. Você imagina isso em três anos, quantas mentiras elas se colocaram por dia? E eu acho que é esse o retrato da farsa de uma eleição. Eu, sinceramente, acho que nós precisamos, aos poucos, ir preparando uma forma de você fazer uma eleição, tentando evitar que o fake news presumisse, como nos Estados Unidos na eleição do Trump e como na eleição do Bolsonaro. A sociedade não pode se movimentar, ela não pode agir, sabe, nem socialmente, nem eleitoralmente, a partir das mentiras colocadas no fake news. Eu acho que, aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai fiscalizando, a gente vai investigando, a gente vai fazendo uma regulação. As empresas que promovem, sabe, a divulgação disso, precisam começar a ter responsabilidade, a serem responsabilizadas, porque não é possível que uma sociedade seja organizada com base na mentira, com base em verdades, com base em boatos. Ou seja, assim você não constrói uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária, uma sociedade baseada, efetivamente, nos valores da seriedade, nos valores, sabe, da paixão, do amor, na construção da paz. Eu acho que nós todos nós, do Anglauto Minha e do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Federal, de cada juiz, de cada comarca, é obrigação nossa, todos juntos, e da sociedade, brigar para diminuir os efeitos da fake news na campanha eleitoral e no funcionamento da nossa sociedade. Presidente, o senhor também mencionou a condução do governo em relação à pandemia da Covid-19. E hoje, os trabalhos da CPI, que analisa justamente essa condução, vão ser retomados depois de duas semanas de recesso. Como o senhor avalia os trabalhos da comissão e também a gravidade dos fatos que foram trazidos à tona até agora? Olha, tem... Acho que a gente poderia analisar a CPI, primeiro, dando a CPI um crédito muito grande para que ela possa mostrar para a sociedade brasileira, com as investigações que ela está fazendo, o que verdadeiramente aconteceu com a questão da Covid-19, as vacinas, a corrupção envolvendo muita gente na compra de vacinas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a CPI tem agido com muita seriedade. Acho que o presidente da CPI, o Aziz, eu acho que o relator da CPI, o Renan, acho que os membros da CPI estão agindo com muita seriedade. E você tem a parte das pessoas que defendem o governo, que não sabem mais como defender o governo. Não tem mais argumento, porque quanto a fatos, não há argumento. Ou seja, já está provada a quantidade de crimes que foram cometidos nessa questão da vacina, crimes que, na verdade, as pessoas precisam ser responsabilizadas por muitas mortes que aconteceram no Brasil. E eu espero que a CPI continue com a mesma seriedade, sabe, investigando todas as pessoas. Acho que a Suprema Corte precisaria dar uma garantia de que não pode haver um suporte para as pessoas que vão mentir na CPI. Não pode. Não pode um cidadão, em nome de se proteger, mentir para 213 milhões de brasileiros. Não é possível que o cidadão tenha a cara de pau de fazer o que o general Pazuello fez, se escondendo atrás do título de general, sabe, tentando diminuir a sua responsabilidade em toda a falcatrua que houve no Ministério da Saúde. Então, acho que a CPI tem que ir a fundo. Ela precisa ter, primeiro, o apoio da sociedade, ela precisa ter a proteção legal para que as pessoas que estejam convocadas sejam responsabilizadas de dizer a verdade lá. Eu, sinceramente, acho que a CPI vai prestar um bom trabalho à sociedade brasileira para que a gente possa dizer nunca mais a gente vai ter alguém que não entenda de saúde, que não entenda de vacina, nunca mais a gente vai tomar promoção sem ouvir a ciência brasileira, sem ouvir os especialistas no Brasil, sem conversar com os governadores, sem conversar com os secretários da saúde para tomar qualquer atitude. Por isso, eu queria, nesse dia da reabertura da CPI, dar os parabéns à CPI e dizer para o presidente Alviz, para ele continuar com muito equilíbrio, com muita serenidade, com muita seriedade, em busca dos fatos verdadeiros. Eu acho que é isso que importa para a sociedade brasileira, é isso que eu espero da CPI, e eu estou convencido que ela vai ter um final muito eficaz para mostrar à sociedade brasileira como foi a bandalheira que permitiu que o Brasil, embora seja um país que tenha apenas 2,7% da população mundial, tenha 12,9% de mortos por conta do Covid. Tudo por conta da irresponsabilidade do governo. Presidente, a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder só foi possível por conta de um intenso sentimento antipolítica, que foi fomentado por parte do sistema de justiça brasileiro, também por parte da mídia tradicional, e por alguns outros setores da sociedade. Como resgatar o sentido original da política e combater esse sentimento em meio à população, presidente? Bom, Glauco, tem uma coisa que eu sempre afirmei, é que toda vez que você nega a política, o que vem depois da política é muito pior. Eu sempre digo o seguinte, quando eu vou fazer um debate com o jovem, eu digo o seguinte, olha, o dia que um jovem não acredita mais em ninguém, ele não acredita mais no prefeito, ele não acredita mais no governador, não acredita mais no presidente, ele não acredita mais no deputado, ele não acredita mais em nada, eu tenho dito para ele, mesmo quando você não acredita mais em nada, ao invés de você desanimar e negar a política, entre na política, porque talvez o político correto que você deseja, o político combativo que você quer, o político honesto que você quer, está dentro de você, não está dentro de outra pessoa. Então, ao invés de você desanimar, ao invés de você afrouxar, você participa da vida política do país. O que acontece quando você nega a política? Quando você nega a política, você diz que todo mundo é ladrão, que o Congresso não presta, que o campo de vereador não presta, que a febreia não presta, que o prefeito não presta, o governador não presta, o presidente não presta, o ministro não presta. Quando você começa a negar tudo isso, o resultado é o fascismo, o resultado é o nazismo, o resultado é a ditadura, é um governo autoritário. E isso não é bom para a política. A política é extraordinária ser exercida democraticamente porque ela permite a alternância de poder. Não apenas a alternância de pessoas, mas a alternância de classes sociais. Você pode ter o intelectual, você pode ter o metalúrgico, você pode ter o engenheiro, você pode ter o empresário, você pode ter, sabe, um jovem, você pode ter um monte de gente que pode, sabe, de forma alternativa, exercer o poder e é isso que garante a democracia. É por isso que eu, efetivamente, não nego a política e eu acho que não existe saída para os problemas da sociedade mundial fora da política. Agora, é preciso saber escolher o político, é preciso saber escolher o deputado, é preciso saber escolher o vereador, é preciso saber escolher o prefeito, o governador, o vice-presidente. Por exemplo, você quer uma reforma tributária que o rico pague o posto de renda. Então, você não pode votar em rico para ser a maioria do Congresso Nacional. Você quer, sabe, que tenha uma política correta de reforma agrária, tranquila e pacífica, para que as terras improdutivas no Brasil sejam destruídas de forma injusta. Você não pode votar em 300 deputados ruralistas, você tem que votar em pessoas que pensem como você. Você não pode votar patrão querendo que ele faça aquilo que o trabalhador deseja. Você não pode votar em banqueiro querendo que ele faça as coisas melhoras para os bancários. Então, é o seguinte, nós vamos ter que, daqui para frente, ao se dirigir a urna para votar, a gente vai ter que pensar, contar até 10, saber o que a gente quer, saber quem tem compromisso com você, saber quem está prometendo e saber quem já fez aquilo que você deseja e nunca negar a política. Nunca negar a política. Eu acho que a negação da política feita pela justiça, feita pelos meios de comunicação nesse país, as pessoas, de vez em quando, acham que eu estou bravo quando eu falo dos meios de comunicação. Na verdade, é só constatação. É só constatação. Porque eu sou vítima hoje, eu acho que eu sou o político de atividade com mais convivência com a imprensa. Desde 1975, quando eu assumi a presidência do sindicato dos meios de abc, eu lido com a imprensa. Eu tenho bastante noção do comportamento da imprensa, vivi vários momentos, momentos difíceis, sabe, convivendo com a imprensa. E eu sei que a imprensa, a imprensa, ela foi, na sua grande parte, ela foi cooptada desde os anos 80 para o projeto do processo de Washington, para o processo, sabe, do neoliberalismo, da globalização criada pelo Riga e pela Margarete Tata, ou seja, o desmonte do Estado, tudo isso foi parte da negação da política. Eu vou te dar um exemplo prático agora. você não ouve, houve a reforma da presidência, você não via um trabalhador ser chamado num jornal para defender a presidência. Teve reforma trabalhista, você não via ser chamado um trabalhador para falar contra a reforma trabalhista. Agora tem política tributária, você não ouve falar, os trabalhadores são chamados para dizer o que eles querem, na verdade. Porque se a gente quiser fazer uma política tributária correta, e fazer o Brasil dar certo, nós temos que fazer duas coisas. Uma é colocar o povo no orçamento e a outra é colocar o rico no imposto de renda. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem trabalha, recebe salário e é descontado na fonte. Então, eu acho que muitas vezes a imprensa de determinado setor e da imprensa não estão muito preocupados com a informação, estão preocupados em passar aquilo que pensa o dono do jornal, o dono da TV, o dono do rariz, isso não é bom para a democracia e eu acho que todo mundo sabe disso. Eu acho que todo mundo sabe disso. Então, eu penso que ao invés de negar a política é melhor você nominar as pessoas, aqueles que fazem as coisas, aqueles que não fazem. Às vezes o Congresso Nacional é criticado coletivamente sem você dizer quem são as pessoas que estão agindo corretamente ou não. Então, eu penso que nós temos que mudar de comportamento para fortalecer a democracia no país. Eu fico imaginando como é que a sociedade brasileira pode sobreviver e pode suportar um presidente sabe que mente todo dia. Ele não mente para mim, não. Ele mente para a sociedade. Ele tem a pachorra de pegar o avião presidencial e até presidente para fazer uma passeata de motocicleta e não tem a pachorra de visitar um hospital. Ele não tem a pachorra de passar no centro de São Paulo e ver aquelas pessoas dormindo na puma. Ele não faz um debate para discutir a questão do emprego. Então, eu acho que é esse desnível de comportamento que vai prejudicando o Brasil. E eu acho que a imprensa tem um papel extraordinário na construção da democracia na hora que ela informar corretamente. Na hora que ela mente, ela não presta esse serviço. Na hora que ela não informa corretamente, ela não presta esse serviço. Lamentavelmente, isso é uma constatação. Eu digo isso com muita razão, porque eu sei o que é isso, porque vivi na pele o que é o comportamento esdrúxulo de alguns meios de comunicação no Brasil. Mas, de qualquer forma, isso faz parte do jogo democrático. Ao invés da gente ficar chorando, a gente tem que continuar remando, tem que continuar remando, porque nós temos que mudar muito o Brasil. Temos que mudar o Brasil de muitas coisas e fazer uma regulação no meio de comunicação é uma necessidade. Eu digo sempre que a última regulação que nós temos é de 1962, quando a gente ainda vivia no tempo do Código Morse, ou seja, é preciso a gente ter capacidade de pensar um pouco para frente e tentar reconstruir o nosso país e pensar como é que a gente vai reconstruir o Brasil. Como é que a gente vai recuperar os investimentos na educação, na ciência e tecnologia, na cultura, para gerar emprego, oportunidade de trabalho para todo mundo. É possível, eu acredito nisso e pode ficar certo o grau que eu dedico quase todo o meu tempo pensando como juntar a gente para que a gente resolva os problemas do Brasil. Eu acho que, por exemplo, hoje, hoje, você terá que ter muita habilidade para juntar os empresários, para juntar os trabalhadores, para juntar as universidades, para juntar as pessoas que pensam no Brasil para encontrar uma solução para o Brasil. Não tem mágica, não tem um homem que possa fazer isso, não tem um partido que possa fazer isso, na verdade, um conjunto de pessoas na sociedade que querem bem ao Brasil, que gostam do Brasil, que acreditam que o Brasil pode dar um salto de qualidade, você tem que juntar essa gente toda e começar a discutir que Brasil que a gente quer para a próxima década. Porque o Brasil que nós começamos a construir em 2002 foi destruído com o golpe de 2016, prometeram muitas coisas para o povo dizendo que o problema era o PT e a Dilma e agora as pessoas estão percebendo que o problema não era o PT nem a Dilma. O problema é que tem uma parte da elite brasileira que não se conformou com a política de inclusões sociais que nós colocamos em prática no Brasil. E, presidente, sobre aquilo que foi prometido, nós tivemos a reforma trabalhista completando agora quatro anos e, na sua elaboração, quando ela foi implementada, falavam em gerar dois, quatro, até seis milhões de empregos e modernizar as relações trabalhistas, mas o que a gente vê hoje é o desemprego em patamares elevadíssimos e também a precarização do trabalho. Caso o senhor, o PT, vença as eleições presidenciais de 2022, a reversão dessa reforma ou de parte dela vai ser uma das prioridades? Não veja, nós vamos ter que rediscutir com a questão do povo brasileiro e a questão do trabalhador. O trabalhador precisa de uma certa segurança. O trabalhador tem que ter direito a um processo de seguridade social e ele não pode ficar com o trabalho informal, ele não pode ficar com o trabalho que não dê a ele nenhuma garantia em momento de infortúnio. A promessa que eles fizeram, ou seja, aquelas bobagens de criar carteira verde e amarela, aquelas bobagens de todo mundo vai ser pequeno empreendedor, ou seja, na verdade, o que eles queriam era fazer com que o trabalhador perdesse a garantia de ter um emprego, perdesse o seu compromisso de ser tratado de forma civilizada, tendo os empresários na hora da contratação, de ter uma carteira assinada, de ter uma férias, de ter um décimo terceiro, de ter um processo de seguridade de assistência médica, assistência à saúde, na verdade, o que eles queriam era se livrar disso. Eu participei de muitos debates em que as pessoas colocavam como custo o Brasil, as férias, colocavam como custo o Brasil, o décimo terceiro, colocavam como custo o Brasil o aumento de salário do trabalhador, e é indescritível porque você compara um trabalhador brasileiro com um trabalhador alemão, o trabalhador alemão ganha por hora quatro vezes mais do que ganha o seu similar aqui no Brasil. E nem por isso você vê a Alemanha dizer que é um custo alemão, você vê os empresários alemães se queixarem. Mas aqui no Brasil, ou seja, tudo é jogado em cima das portas, das poucas conquistas que os trabalhadores fizeram. Então, você, eu, por exemplo, quando vejo o ministro da economia falar dos empregos no cajeto, eu acho, Glauco, que a empresa poderia cobrar. Que tipo de emprego é esse? Porque no meu tempo, o cajeto, a gente media assim, as empresas contratam mil e dispensam 500, não contratam mil e dispensam 1.200. Então, a gente fazia no final do ano ou no final de cada trimestre, a gente fazia a diferença entre as contratações e as demissões e ali a gente colocava quantos empresas tinham sido gerados. Mas eles desmontaram isso, não é mais assim, hoje. Então, eu gostaria de saber que tipo de emprego que eles falam. Quando fala que o Cajede disse que se criou um milhão e meio de empregos no primeiro semestre, eu queria saber que tipo de emprego. Então, eu acho que vocês, da imprensa, poderiam ir atrás para saber que tipo de emprego, se é trabalho intermitente, se é o trabalho de aplicativos, para saber que tipo de é. Porque aquela coisa que nós fazíamos com a amostragem contratados e demitidos, não existe mais. Então, eu queria saber do que eles estão falando. Então, tanto, sabe, as centrais sindicais podem ir atrás para saber de que emprego eles estão falando, porque o que nós temos noção é que o desemprego está campeando nas indústrias brasileiras. Há, por exemplo, quase 15 milhões de desempregados nesse país, há 6 milhões que desistiram de procurar emprego, 34 milhões estão na informalidade e mais 33 milhões de trabalhadores estão subutilizados. Pessoas que estão fazendo bico, pessoas que estão fazendo, antigamente, a gente chamava de biscate. Vocês estão fazendo apenas funções muito aquém daquilo que eles podem fazer. Então, eu gostaria de dizer para você que nós vamos sentar com o movimento sindical, nós vamos sentar com a sociedade brasileira, com as pessoas que cuidam, que tratam da questão do emprego, as pessoas especialistas na questão do emprego digital e nós vamos repensar que mundo do trabalho que a gente quer. Uma coisa é o seguinte, a gente quer que o trabalhador tenha sustentabilidade no seu emprego, que ele tenha garantia que não será trocado como troca-se papel higiênico, que ele vai ter respeitado no seu direito de trabalhar, no seu direito de cuidar da sua família e o trabalhador precisa de paz. Quanto mais paz ele tiver, quanto mais tranquilidade ele tiver, mais produtividade ele pode produzir para o seu país. O senhor falou da questão da qualidade do emprego e o setor da economia que remunera melhor é o setor industrial, mas o Brasil vive hoje um processo de industrialização já há algum tempo, mas que se tornou mais agudo nesse momento. Como reverter esse quadro, presidente? Olha, esse é um problema que eu ouço muitos especialistas discutirem, vejo muito debate na televisão. Veja, o Brasil hoje, o Brasil já teve 30% do PIB brasileiro ligado à indústria. Hoje, pelos dados do IBGE, parece que são apenas 11%. É muito pouco. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos juntar, veja, eu vou dizer a palavra, nós precisamos juntar as empresas bem-sucedidas no Brasil, as empresas de alta tecnologia, as empresas que estão dando certo, os empresários que pensam efetivamente em contribuir com o crescimento do Brasil. Nós temos que juntar tudo o que é possível na Universidade de inteligência viva e ativa, sabe, junto com os trabalhadores e com o governo, para que a gente encontre uma solução como gerar novos empregos no Brasil. O que é esse mundo digital? O que é esse mundo da inteligência artificial? Porque não é o governo que vai gerar o emprego e não será o empresário. O empresário precisa compartilhar com outro segmento da sociedade na medida que ele perceba que é possível ele ter um ganho, sabe, com a formação profissional, com a disponibilidade de investimento para que a gente possa acessar mais informação e desenvolver esse novo mercado de trabalho que ninguém sabe bem o que é. Muita gente fala, mas pouca gente sabe como é que a gente vai gerar os empregos necessários para a juventude. Eu, essa semana, tive uma conversa com alguns jovens, eu fiquei assustado porque são quase todos jovens bem formados, todos jovens com curso universitário, alguns já formados, outros terminando, e eles não têm perspectiva do que fazer na vida. Eles não têm, então é preciso que a gente tenha muito cuidado e muita disposição de pensar e envolver todo mundo que tem a ideia para que a gente possa descobrir como oferecer a este jovem o direito de conseguir realizar o seu sonho, de trabalhar naquilo que ele estudou ou tentar prepará-lo para trabalhar em outra função. Eu fico sempre comparando, Glauco, na minha idade, quando eu tinha 14 anos de idade, o meu sonho era muito simples. O meu sonho era tirar uma carteira profissional, arrumar um emprego, cavar, construir minha família. Era isso o meu sonho. Quando eu me formei torneiro mecânico, quase que eu fui para o céu porque a partir daí eu tinha uma profissão, eu sabia que arrumava emprego em qualquer lugar. Hoje, essas meninas e esses meninos têm curso universitário, se formaram e não têm emprego, não têm oportunidade. É preciso que a gente pense, o Estado também não pode resolver sozinho. Os empresários só vão oferecer se tiver oportunidade de ganhar dinheiro. Então, é o seguinte, ao invés de você ficar apenas chorando que não tem emprego, culpando alguém, é preciso juntar todo mundo. É preciso juntar o que os empresários estão pensando nisso, o que o governo está pensando nisso, o que esses jovens estão pensando. E aí, a gente fazer uma parceria entre empresários, universidades, governo e tentar encontrar as soluções necessárias para que 50 milhões de jovens que têm até 30 anos de idade voltem a ter esperança e voltem a sonhar e realizar o seu sonho. eu estou muito preocupado porque é uma parcela enorme da sociedade que não tem perspectiva de trabalho. Pessoas com 30 anos ainda morando dentro de casa com os pais e com a mãe e não moram porque não tem perspectiva de emprego, não tem perspectiva de trabalhar. Então, toda essa evolução toda essa evolução da internet, essa revolução digital que aconteceu no planeta precisa ser revertida para criar as oportunidades que essa juventude que não vai ter mais o trabalho como eu tive, que não vai ter mais a máquina como eu tive, que ele tem a oportunidade de trabalhar e ser cidadão ou cidadã digna, porque é isso que dá dignidade de a gente trabalhar e viver as nossas próprias custas. Não tem nada mais prazeroso para um jovem, para uma menina e para um menino do que trabalhar depois de estudar e no final do mês receber o seu salário como resultado do seu trabalho. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa digna e é isso que nós precisamos garantir que todo mundo tenha. É por isso que quando o PT governou, enquanto o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa criaram mais de 100 milhões de desempregados, fecharam mais de 100 milhões de vagas, aqui no Brasil nós criamos mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É isso que conta, é a gente dar às pessoas a oportunidade de se sentirem valorizadas. Presidente, outro dia eu vi um trecho de um debate do segundo turno na disputa do governo de São Paulo entre Mário Covas e Paulo Maluf, isso em 1998. E ali, de repente, surgiu o tema da reforma agrária. O Covas defendendo ali, dizendo que iria fazer a reforma agrária no estado de São Paulo e o Maluf também defendendo, só que, obviamente, falando ali do que ele chamava de invasão, que ele era contra, mas também fazendo a defesa da reforma agrária. hoje eu fico pensando no partido dos dois, o PP e o PSDB, você não consegue mais achar alguém que defenda a reforma agrária dessa forma e também, mesmo na esquerda, isso acabou sendo um pouco deixado de lado, em parte. Com a volta da fome, o aumento da desigualdade e da pobreza no campo, a inflação dos alimentos, o senhor acredita que a reforma agrária deve ser priorizada de novo no debate político brasileiro? Olha, deixa, eu acho que a gente não pode discutir no Brasil a reforma agrária hoje, como você discutia há 30, 40 anos atrás, até porque houve mudança na qualidade da produção agrícola, tanto para o pequeno como o grande nesse país. O dado concreto é que nós não temos fome hoje por falta de produção de alimento. O mundo produz mais alimentos do que a sociedade precisa. acontece que uma parte desse alimento é perdido entre o local de produção e o local de consumo e uma outra parte deixa de ser consumida porque o povo não tem dinheiro. O dado concreto é isso. Se o povo tivesse dinheiro, ele poderia estar comprando o alimento necessário. Veja que, no tempo que eu fui presidente da República, a gente fez com que a Cornab funcionasse com a capacidade de ser uma entidade que fizesse estoque regulador. Ou seja, quando você tinha excesso de produção, você comprava produtos e guardava na Cornab. Quando você tinha baixa produção que aumentava muito o preço, você então liberava aqueles produtos da Cornab para equilibrar o preço. E funcionou maravilhosamente bem. Agora, você não tem mais o mercado regulador. A Cornab não faz mais esse papel porque o atual governo despreza. Acho que ele nem sabe. Acho que ele nem sabe o que é segurança alimentar. Acho que ele nem sabe o que é estoque regulador. Porque isso não está sendo processado pela massa encefálica na cabeça do presidente, que deve ter distúrbio. Só pode ter, porque ele não se incomoda em discutir o tema da fome. Ele não se incomoda em discutir o tema da reforma agrada. ou seja, a reforma agrada para ele é um cidadão com fuzil matando o outro. Quando, na verdade, a reforma agrada era para fazer de forma injusta a distribuição das terras improdutivas nesse país para que todas as pessoas pudessem produzir quem quisesse produzir no campo e que fosse produzir no campo. Isso foi vendido como se fosse uma coisa maléfica para o país quando, na verdade, foi uma coisa benéfica em todos os países do mundo. E eu digo sempre, Glauco, que é plenamente possível compatibilizar a convivência do agronegócio com a agricultura familiar. O agronegócio tem a sua importância e a agricultura familiar tem a sua importância. Ou seja, quem gosta de estimular o ódio entre as duas tem que responder por que gosta de estimular o ódio quando poderia viver tranquilamente. a agricultura familiar é responsável pela produção de quase 70% do alimento que vai na mesa do trabalhador e o agronegócio tem uma importância de produzir em grande quantidade para exportação, para fazer comida, para frango, para gado, para animais. ou seja, é compatível as duas culturas sobreviverem. Eu acho que no Brasil nós ainda temos espaço para fazer essa reforma agrária, para oferecer oportunidade das pessoas que querem trabalhar e uma reforma agrária que você leva em conta o seguinte, as pessoas têm que ter a terra, as pessoas têm que ter assistência técnica e as pessoas precisam ter uma certa mobilidade para que o governo possa garantir que aquilo que a pessoa produziu ela vai vender. Você está lembrado que quando nós éramos governo nós aprovamos uma lei que 30% da merenda escolar fosse comprado pelos prefeitos, pelos produtores locais para que a gente pudesse dinamizar a agricultura local. Até uma coisa importante, nós criamos um PAA que era para garantir a compra de alimentos e se fosse necessário até distribuir esse alimento de graça nas escolas. Então, tem muita coisa a ser feita no Brasil. O problema é que o Brasil foi transformado no país da insensatez. A insensatez do governo, a insensatez às vezes de certos setores do meio de comunicação, que tudo, tudo, tudo é ideologizado, tudo, tudo é transformado em ódio, tudo, tudo é transformado em guerra. Quando você pode fazer isso com muita tranquilidade? Eu, sinceramente, queria te dizer uma coisa, Glauco, no período que eu fui presidente da República, até queria que você aferisse os números. Ou seja, no governo do PT, nós disponibilizamos para a reforma agrária o equivalente 252 milhões de hectares de terra. Se eu não me falho a memória, esses 252 milhões de hectares de terra significa 51% de tudo que foi disponibilizado para a reforma agrária desde que o Brasil foi descoberto. Como você é um jornalista bem informado, você pode até pesquisar no INCRA, você pode conversar com o Patrúzio Anaria, que foi ministro, talvez com a Tereza Campeiro, você pode conversar com qualquer pessoa que você vai perceber que nós disponibilizamos uma quantidade enorme de terra porque nós achávamos que era possível fazer isso sem ódio, apenas cumprindo a Constituição. Não precisa fazer isso, sabe, o símbolo de guerra como faz o atual governo. Sabe, que faz questão de liberar a venda de arma para que cada fazendeiro tenha dentro da sua casa um verdadeiro arsenal para enfrentar o sem terra. quando, na verdade, isso pode ser feito tranquilamente, você fazer o levantamento da terra disponibilizada, das terras da União que o governo não precisa e você pode fazer tranquilamente a reforma agrária porque na Constituição está dizendo que a gente tem que comprar terra e isso nós fizemos muito bem e eu duvido que os fazendeiros se queixem, sabe, de que em algum momento não foi pago as terras disponibilizadas para a reforma agrária. O problema é que no Brasil você tem que fazer as coisas sempre, sempre com muito cuidado, com muito carinho, não permitindo que o ódio permeie qualquer decisão sua e isso pode ser feito sentado numa mesa de negociação. O Glauco, eu digo sempre o seguinte, cara, eu, quando criei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha lá os grandes empresários, os principais dirigentes unicais, tinha as igrejas, tinha uma representação muito só da sociedade, é porque eu tinha na cabeça que o Brasil não era meu e eu tinha na cabeça que eu não era dono do Brasil. Eu só tinha que governar o Brasil porque eu tinha recebido um mandato da sociedade brasileira e que, portanto, eu tinha que governar para todo mundo. Mas governar, de fato, para todo mundo significa governar para o grande e para o pequeno. É por isso que no nosso governo, você vai ver os dados, vai perceber que foi a primeira vez que os 10% mais pobres tiveram um ganho mais alto do que os mais ricos, ou seja, 15% a mais na distribuição da chamada riqueza. Obviamente que é pouco, porque quem é rico, sabe, o pouco do rico é sempre muito. Mas o dado concreto é que nós começamos a fazer com que a sociedade pudesse sonhar e é possível fazer isso, sabe, sem ninguém se alvorar em dono. Eu não quero ser dono, eu não quero ser o ditador. Eu não é porque eu sou presidente que eu sento na mesa, chamo o meu advogado, chamo o meu ministro e faço o decreto que eu quero, a medida provisória que eu quero. Não! Vamos discutir com a sociedade o que é importante fazer para esse país voltar a ter prestígio internacional. O que é importante a gente fazer para que esse país possa ter prestígio internacional de fato e de direito. Você veja que o presidente da república foi para o presidente prudente e não usou máscara com uma criança de dois anos e não usou máscara para receber o presidente de Portugal. É a insensatez governando esse país. E eu acho que nós temos condições de mudar esse jogo e de fazer as coisas que têm que acontecer. nós precisamos de muita coisa na área urbana, muita coisa na área rural, muita coisa na cultura. O que eles fizeram de desmonte na cultura, o Glauco, não tem explicação. Não tem. Eu estava lendo aqui e cheguei a trazer aqui para te mostrar o que nós fizemos na cultura. Nós fizemos muita coisa na cultura, mas muita coisa. Só para você ter ideia, eu estava lendo aqui, eu falei, vou ler para o Glauco essas coisas de cultura. Nós construímos o Plano Nacional de Cultura, inserimos o Sistema Nacional de Cultura na Constituição, programas como o Brasil Plural, Revelando o Brasil, Documento de TV, Brasil de todas as telas, Mais Cultura das Escolas, Mais Cultura das Universidades e o Cultura Viva, foram programas que se tornaram referentes às nacionais, além dos pontos de cultura, criados pelo nosso querido ministro Gilberto Gil e o Juca Ferreira. Ou seja, tudo isso foi desmontado. A quantidade de investimento que a gente fazia na pesquisa nesse país foi desmontado. Ou seja, tudo foi desmontado. Tudo, tudo. Então, eu acho, eu acho, Glauco, que é pensar em reconstruir esse país sem ódio, sem rancor, sem mágoa e sem bravata. E sem bravata, porque, não adianta você ficar dizendo que tem mágica. Não existe mágica. Existe bom senso. Existe seriedade, existe credibilidade e é assim que a gente tem que se comportar para poder tentar resolver os problemas do nosso querido Brasil. Presidente, o senhor ficou preso por 580 dias por conta de um processo com evidentes provas de perseguição político-jurídica, o chamado Lofer, e agora com um juiz reconhecidamente suspeito pela justiça. Mas o Brasil também teve outras prisões recentemente com características de perseguição política, como é o caso do entregador de aplicativo Paulo Roberto da Silva Lima, o Galo, que ainda está preso. Também tivemos o caso do ativista Rodrigo Pilha, da Preta Ferreira e de outras lideranças de movimentos. E além desse tipo de prisão, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com pessoas presas injustamente, parte delas por crimes não violentos e ao menos um terço sem ter sequer uma sentença condenatória. E a gente sabe que a maioria dos presos são jovens, pretos e pobres. Como enfrentar, presidente, essa questão da seletividade judicial e essa lógica do encarceramento em massa no Brasil? O Glauco, eu tenho dito nos debates que eu tenho participado que para enfrentar esses problemas nós não podemos abdicar de discutir que tipo de Estado que nós queremos. Vou primeiro falar da prisão do Galo. A prisão do Galo, veja, ela foi não só equivocada, precipitada, ou seja, me parece que alguém queria mostrar serviço quando, na verdade, o Galo não deveria ter sido preso por ter queimado aquela estátua se aquela estátua tem um valor patrimonial, um valor cultural para Santo Amaro, para a cidade de São Paulo, que se abra uma discussão e você possa até fazer uma crítica ao comportamento do Galo. O que você não pode é deixar de discutir e achar que a solução é prender. A solução não é prender. E, para discutir a questão da violência, o Galo, eu tenho dito que era preciso primeiro rediscutir o papel do Estado. Eu estou convencido que, se a gente não discutir o papel do Estado, a gente não vai resolver o problema da violência da polícia, da violência da periferia, da mortalidade crescente entre os jovens. A gente não vai. É preciso a gente definir o papel do Estado e saber o seguinte, o Estado está cumprindo com as suas funções sociais. O Estado está na comunidade com escola. O Estado está na comunidade com saúde. O Estado está na comunidade com cultura. O Estado está na comunidade fazendo investimento para melhorar a qualidade da água, sabe, o colhimento de dejetos e fazendo tratamento de esgoto. O Estado está efetivamente cuidando da sociedade como ele deveria estar cuidando. porque depois do Estado tentar fazer todas as coisas bem feitas para a comunidade, aí a polícia entra como instrumento do Estado. A polícia não pode ser, sabe, uma cumpridora de ordem daqueles que são responsáveis pelo descaso que a sociedade vive. então eu fico pensando que se o Estado não cumpre com nenhuma das suas funções, o Estado sabe, só tem uma função que ele sabe fazer que é mandar punir as pessoas mais pobres que é pensar a violência da polícia quando é no bairro. Porque o que é um policial? O policial também é um ser humano, sabe, talvez mal preparado, talvez mal remunerado, que quando sai para a rua, ele sai para a rua com medo. ele sai para a rua com medo. Sabe, a polícia não foi preparada para conversar, para dialogar, não, ele já sai para a rua sabendo que ele vai enfrentar um bandido sem conhecer as pessoas. Por quê? Porque eles sabem efetivamente que as pessoas estão vivendo na periferia em situações de respeito total. Está de respeito total. Muitas ruas não têm asfalto, muitas casas não têm coleta de esgoto, muitas casas não têm água potável, muitas vilas não têm escola perto, muitas vilas não têm ponto de socorro perto, muitas vilas não têm hospital. Então, é assim, as pessoas estão largadas, abandonadas, sem emprego, sem proteção social, sem a existência do Estado. O Estado só aparece quando aparece a polícia. E esse tipo de polícia não resolve e não ajuda. Eu tenho conversado com os companheiros do PT que discutam a questão da segurança pública, tem gente muito importante discutindo isso, tem gente envolvida, tem gente que tem experiência na política, tem ex-policiais, advogados, delegados, ou seja, pessoas muito competentes. Eu tenho tentado mostrar para ele que se a gente ficar discutindo só a intervenção da polícia, sem discutir a intervenção do Estado antes da polícia, a gente terá mais dificuldade de resolver esse problema. Então, aquele negócio, nossa violência gera violência, vamos gerar bem-estado social, vamos fazer com que nas comunidades as pessoas sejam tratadas com respeito, que as pessoas tenham o direito de viver dignamente, que as pessoas tenham as ruas iluminadas, que as pessoas tenham água dedicada, que as pessoas tenham coleta de pôs, que as pessoas tenham investimento em cultura, que as pessoas tenham possibilidade de trabalhar, uma boa educação, sabe? Vamos, áreas de lazer para a juventude brincar, para a juventude gastar energia. Se você não fizer isso, se você não fizer isso, fica muito mais difícil a gente tentar resolver o problema da violência em todo e qualquer Estado brasileiro. A política, quando sai para a rua, ela não sai para resolver, ela sai para a rua já sabendo que ela tem que enfrentar o inimigo, quando, na verdade, a pessoa pode não ser o inimigo. A pessoa pode ser transformada no inimigo, na manchete de jornal. A história está cheia de casos em que se inventam determinadas violências para se justificar a violência da polícia. E eu acho que a polícia, necessariamente, não tem que ser violenta. É possível criar uma polícia cidadã? É, na hora que você fizer as coisas que o Estado tem que fazer antes, na hora que o Estado der condições das pessoas viverem bem, viverem melhor, com muito mais tranquilidade. Eu acho que está faltando um pouco isso. Está faltando um pouco isso. Se você não for numa comunidade ver como é que as pessoas vivem, fica muito difícil você resolver os problemas. Fica muito difícil resolver. Não é de dentro do Palácio que um governador, que um prefeito, que um presidente vão resolver esses problemas. Eu, sinceramente, quero aproveitar esse período todo até o ano que vem e fazer uma grande discussão sobre o papel do Estado. O que uma prefeitura pode fazer, o que um governo do Estado pode fazer e o que o presidente da República pode fazer. Os três juntos, trabalhando juntos, poderão, quem sabe, encontrar uma solução para que a gente possa minorar a violência e melhorar a relação, o tratamento do Estado, mesmo o Estado da polícia, com a sociedade brasileira. Porque a sociedade, quando vê um policial, na verdade, muita gente vê um inimigo, muita gente vê uma sociedade e não confia. Porque a experiência mostra que é difícil confiar. Então, como resolver isso, eu acho que ninguém tem pronto na cabeça. Eu acho que é preciso que a gente construísse rediscutindo e repensando o papel do Estado brasileiro na relação com a sociedade. Agora, presidente, a busca por todas essas soluções passa necessariamente pelo Congresso Nacional. E nas últimas eleições nós tivemos diversos parlamentares ligados à extrema-direita chegando à Câmara dos Deputados, também ao Senado, muitos deles, inclusive, impulsionados por esquemas de disparo em massa no WhatsApp. Para as próximas eleições, presidente, o PT já tem definido uma estratégia para as eleições parlamentares, serão os puxadores de voto ali que colocarão as suas candidaturas, o partido vai apostar na renovação. Existe já alguma estratégia traçada, presidente? O Glauco, o PT está discutindo isso. O PT, obviamente que, eu acho que todos os partidos discutem isso. Quando você conversa com o presidente de um partido como o Kassab, você percebe que ele está pensando na bancada que ele vai eleger. quando você conversa com um partido como o PL, você percebe que eles estão pensando como vão eleger uma grande bancada. Quando você conversa com o PMDB, a mesma coisa. Quando você conversa com o DEM, a mesma coisa. O PT precisa se preocupar com isso também. O PT precisa discutir, sabe, que a gente precisa ter uma bancada mais representativa e os partidos de esquerda também. o PSB, o PSOL, o PDT, sabe, todo mundo precisa trabalhar para construir uma grande bancada para ver se a gente consegue, dentro do Congresso Nacional, aprovar as coisas que são necessárias para fazer as mudanças que todos nós queremos fazer nesse país. Então, é preciso pensar quais são as melhores pessoas para serem candidatas a deputada estadual, a deputada federal, a senadora da República. Sabe, você, se puder construir alianças, sabe, com partidos políticos, você não precisa ter um candidato ao governador em cada estado, você pode compor numa chapa, porque é importante as pessoas pegar, é o PT pegar as pessoas que têm condições de se eleger e lançar como candidato. A nossa presidenta Gleisi está discutindo isso, nós temos um grupo de trabalho no PT pensando nisso e nós temos que levar muito, mas muito, muito a sério o Congresso Nacional. Ou seja, não adianta a gente ficar falando em reforma agrária e depois a gente eleger dois sem terra para deputado e 380 membros de uma bancada ruralista. Não adianta a gente ficar falando na reforma trabalhista que a gente quer, depois você elege dois trabalhadores lá e 300 empresários. Assim, você não vai fazer nunca. Você não vai fazer nunca. E o que é grave é que às vezes os empresários não aparecem na propaganda como empresários. O fazendeiro muitas vezes não aparece na propaganda como fazendeiro para ficar mais fácil as pessoas definirem. Às vezes as pessoas aparecem como médicos, às vezes as pessoas aparecem como advogados, mas nunca aparece lá fazendeiro, nunca aparece. Então, é preciso que a gente pense na bancada. E o PT, fazia tempo que eu não vi o PT discutir com a seriedade que está discutindo a eleição para a Câmara do Deputado e para o Senado. O que eu acho que é um avanço para o PT e eu acho que o PT poderá colher bons frutos. Sobretudo no momento em que tem muitos partidos que não querem lançar candidato a presidente. Porque lançar candidato a presidente agora, você vai utilizar o fundo eleitoral e muita gente, muitos partidos acham que o dinheiro do fundo eleitoral é para eleger deputado. Então, as pessoas preferem não ter candidato majoritário. E isso dificulta muito. Por isso, aqui você vê tanta discussão. Quem é que vai ser candidato a presidente? Quem é que vai ser a terceira via? Você tem 32 candidatos, você tem 32 partidos funcionando no Congresso Nacional? Era normal que o Brasil tivesse 32 candidatos a presidente. Cada partido lançava um candidato. Era possível ter 10 candidatos, era possível ter 5 candidatos. Nós já tivemos isso no Brasil. Quando eu fui candidato em 89, eu disputei com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo Moura Brizola, com o doutor Eliane Chave, com o doutor Paulo Manuf, com o doutor Rafi, com o doutor Maíro Covas, com o doutor Roberto Freire, com o doutor Orneias e com o doutor Collor. Eu era o único metalúrgico. Eu desfrutei com essa gente e fui para o segundo turno. Então, é muito importante que a gente leve mais a sério as eleições, sabe, enquanto expectativa não de eleger o presidente ou o governador, mas de eleger também deputados e senadores. Porque é lá que o bicho pega. É lá que a gente aprova o orçamento. É lá que a gente aprova as medidas que podem favorecer o povo brasileiro. É lá que a gente começa a fazer as grandes transformações, inclusive, a tal da nossa tão sonhada reforma tributária que agora eu estou dizendo. O jeito de você recuperar o Brasil é esse. Você colocar o povo pobre no orçamento da União e colocar o povo rico dentro do imposto de renda. Quando você fizer isso, você está fazendo uma coisa chamada distribuição de riqueza. Não é só distribuição de renda. É distribuição de riqueza porque você está fazendo com que o rico pela primeira vez possa pagar os impostos devido como se paga em todo o mundo desenvolvido. Presidente, nós já estamos chegando aqui ao final da entrevista, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor a respeito de Olimpíada. O senhor que é praticante de atividade física, também gosta de esportes. O que mais chamou a atenção do senhor nesses Jogos Olímpicos de Tóquio e como o senhor avalia o desempenho do Brasil? Olha, primeiro, uma coisa que me deixa muito feliz, Glauco, é que 80% das pessoas que estão participando das Olimpíadas são atletas que recebem o Bolsa Atleta que foi criado no meu governo. Porque eu sempre tive em mente que era importante que se uma empresa privada não quer financiar um atleta porque ele ainda não é famoso, cabe ao Estado que precisa daquele atleta para bem mostrar a imagem do país que essa pessoa representa, cabe ao Estado financiar essa pessoa. Muitas vezes um atleta não tem um tênis para treinar, não tem uma quadra para treinar, não tem uma pista para correr, não tem um ringue para treinar a luta, então cabe ao Estado tentar proporcionar que essas pessoas possam ter oportunidade, até que essas pessoas fiquem famosas e quando elas ficarem famosas vão ter patrocínio, porque antes de ficarem famosas você não encontra patrocínio nem para pagar um lanche para essas pessoas. Então eu tenho orgulho de ter criado o Bolsa Atleta. Segundo, eu fico triste porque eu sempre espero mais do Brasil, eu sempre fico torcendo para que o Brasil possa mais. Eu, quando nós conquistamos as Olimpíadas em 2008 em Copenhague para trazer para o Brasil, eu tive reuniões com os dirigentes de todas as categorias que participam das Olimpíadas, mostrando para eles que em oito anos a gente poderia preparar muita gente para participar das Olimpíadas, muita gente, quem gosta de tênis de mesa, quem gosta de pifão, quem gosta de bó, quem gosta de judô, quem gosta de basquete, ou seja, era possível em oito anos você criar novos atletas, sabe, lamentavelmente a gente não fez. Lamentavelmente eu acho que no Brasil não foi cuidado com o carinho que deveria cuidar. Então, eu fico feliz quando a gente tem uma menininha como aquela do skate, eu fico feliz quando a gente tem uma Rebeca, eu fico feliz quando a gente tem alguns atletas que mesmo não ganhando medalha, sabe, a gente tem que valorizar porque eles foram lá e fizeram esforço e não ganharam porque tinha outros mais preparados, outros em melhores condições e ganharam. Porque a gente também só se lembra com as pessoas quando ganha ouro, quando perde, a gente não se lembra. É preciso lembrar do esforço imensurável que as pessoas fizeram para chegar lá. Ninguém chega lá de graça, sabe, e para ganhar uma medalha é muito mais esforço ainda. Então, eu fico feliz com a participação do Brasil, gostaria que fosse maior, gostaria que a gente tivesse mais atleta, gostaria que a gente tivesse mais medalha, sabe, mas nós temos que aceitar a nossa realidade, sabe, lamentavelmente, lamentavelmente, hoje eu estou feliz porque o futebol, sabe, vai para a final, estou feliz porque, sabe, o nosso lutador de boxe ganhou medalha de bronze, estou triste porque o pessoal da canoagem não conseguiu a medalha de ouro, mas eu acho que tem outras pessoas que se esforçaram muito, que ganharam, sabe, e mesmo aqui não ganharam, merece o nosso respeito. Eu espero que o Brasil leve mais a sério essa questão do esporte, o significado do esporte, sabe, é preciso fazer mais investimento nas universidades, é preciso fazer mais investimento na sociedade, é preciso que os clubes de futebol que ganham dinheiro pensam mais na formação de outros atletas, é preciso que o dinheiro da loteria seja canalizado um pouco mais para que a gente possa financiar o surgimento, sabe, de novos premiados ou de novos participantes das Olimpíadas. Eu estou feliz, não tanto quanto eu gostaria de estar, mas eu estou feliz porque é sempre gratificante ver as pessoas com o uniforme do Brasil participando de uma disputa a nível internacional. E Olimpíadas, assim como Copa do Mundo, o presidente, são eventos mobilizadores, as pessoas se unem para torcer pelo Brasil e é importante também essa energia mobilizadora, que possa ir para as ruas também por outras razões, também, para defender os próprios direitos da população, seria interessante também usar essa energia para lutar pelos direitos, para lutar por uma vida melhor também, presidente? O Glauco, veja, quando a sociedade está de bem com a vida, o que é de bem com a vida? É você levantar todo dia, não ter grandes preocupações, é você estar com harmonia dentro de casa, é você saber que você tem um emprego, é você saber que seu filho está estudando e que você está dando para ele a oportunidade de garantir um futuro, é você ter certeza que ele vai ter um emprego, é você estar vivendo com a sua família, sabe, de forma digna e decente, é isso que torna o país saudável, sabe? Quando as pessoas percebem que o país está sendo governado para todos, quando as pessoas percebem que o Brasil está dando certo, todo mundo fica feliz. Nós estamos vivendo num momento muito triste do Brasil, primeiro porque ainda está morrendo mil pessoas por dia, mais de mil pessoas por dia, a gente não tem certeza dessa segunda cepa que vai vir aí, essa cepa da Índia, a gente não tem certeza, o que a gente está vendo de notícia é que os Estados Unidos estão tentando voltar a usar máscara, o que a gente está sabendo é que o Reino Unido também está voltando a ter mais cuidado, ou seja, a Índia já teve também mais de um milhão de pessoas que estão hoje praticamente, eu diria, isoladas, sabe? Então, nós precisamos sempre tomar cuidado, o cuidado que eu digo sempre é o seguinte, olha, gente, a gente tem que continuar utilizando máscara, gente, a gente tem que tomar vacina, quem não tomou ainda que tiver vacina para tomar, e a gente precisa evitar aglomeração, esses são os cuidados, pensando em você, você não está fazendo um favor para mim, você está fazendo um favor para você, porque a hora que você pegar, quem vai ser entubado vai ser você, quem vai sofrer vai ser a sua família, então é preciso que as pessoas levem em conta isso, e a sociedade não está feliz também por conta disso, eu estou dentro de casa desde março do ano passado, não é brincadeira, não é brincadeira, realmente, eu acho que as crianças sofreram, agora voltaram para a escola, vão ver se está tudo direitinho, eu acho que ficar com criança presa dentro de casa é muito ruim, acho que a família presa dentro de casa sempre gera um conflito, uma discussão a mais, ou seja, então é preciso que nesse momento a gente tenha muita paciência, muita, 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 muita paciência e que a gente pense que é possível recuperar esse país, esse país pode e deve voltar a ser feliz, esse país pode e deve voltar a dar aos seus filhos as oportunidades que eles precisam, e esse país não precisa de um presidente mentiroso, esse país precisa de um presidente que tenha a coragem de olhar na cara do povo e antes de falar mal para os outros, olhar para o seu próprio rabo, porque aí ele vai perceber, sabe, que ele não tem moral de falar de ninguém nesse país. No mais, Glauco, a vida que segue, meu caro, no mais é o seguinte, você não conseguirá fazer nada se você não tiver muita vontade, muito humor, sabe, muito desprendimento. Eu estou, nesse momento, disposto, comprometido a ajudar que a democracia volte a reinar no nosso país. Sabe, que o Brasil vá para a urra em 2022, que o Brasil escolha quem quiser escolher para ser presidente da República, tem muita gente nesse país boa, só não pode escolher um genocida outra vez. Presidente, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e volte mais vezes ao nosso programa. Até a próxima. Glauco, um grande abraço, querido, um abraço aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você está ouvindo Jornal Brasil.